Os gastos de brasileiros em viagens internacionais chegaram a quase 2 bilhões de dólares em janeiro. É o maior resultado desde julho do ano passado. Os números do Banco Central, divulgados hoje, mostram ainda que os estrangeiros que visitaram o Brasil no primeiro mês do ano deixaram aqui 660 milhões de dólares, valor maior que o registrado no mesmo período de 2011.